A Embratur, responsável pela promoção dos destinos turísticos brasileiros no exterior, está completando 54 anos. A data foi comemorada nesta terça-feira com uma cerimônia no Palácio do Planalto. A Embratur foi criada em 1966 como autarquia, mas no ano passado foi alçada ao status de agência por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A mudança permite, por exemplo, que ela possa receber dinheiro privado para desenvolver ações que aumentem o fluxo de turistas estrangeiros em território brasileiro. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, mas de acordo com o presidente da Embratur, já apresenta sinais de recuperação no Brasil. O Brasil é o país que tem o maior potencial no período pós-pandemia e hoje, de acordo com dados do Ministério do Turismo, já estamos 88% do nosso fluxo de turistas internos recuperado. Temos as nossas companhias aéreas voltando a trabalhar em torno de 80% das operações e alguns rubis já estão 100%, como é o aeroporto de Recife, que já ultrapassou os números de 2019. 2019.